A partir deste momento vamos levar a nossa grande disputa final Coromando a quadragésima festa do Peão de Moigadão Coromando 40 anos de história Ele é da DK, é do Doblinhas, é do Calim, portão, portão da Atene A lista de Guaíra agora começou a destruir a vida por um outro Aí pronto, alto, aí vai tudo embora Henrique Suárez Henrique Suárez, ele era o dono colocado A diferença dele por líder era de 70 pontos Esse é o destino de Pará e Pará muito bem para ter uma agenda de desempenhamento Mas ele é o amor, Henrique Suárez, tudo Ele evadiriu-se uma parecida do Peleira Portando a Regílio, valendo a nossa grande disputa final Coromando a pedido, pedindo, 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 pedindo Agora, porém, opinião, a perda do Eniraba Ai, 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 muito lindo Henrique Suárez Hoje o tal do poente saiu do jeito que todo mundo queria ver Foi um pulo e já veio para o lado esquerdo, girando, feito uma hélice Todos os quesilos valorizados ali Pulo, giro, coice, intensidade E cesse a última Agora, ele é o André, André da Condiçãoza É de Santa Rita, do Padrão, do Mocinade É de propriedade da Eliabus Por tema da Resilva, Liga Nacional de Goleiro Agora, pediu A pontura, falei de Guadalupe, André Ai, ai, ai A Pão do Pai Henrique Suárez Henrique Suárez 15 escuta final Vitorana, Bruta, Marulipe E animal complicado, competidor E vai com o Sistema do Língue do próximo mês Conseguiu o convite da Barreto Já como campeão da Língua Nacional do Rodeio E na consequentemente Conseguiu o Língue dos Estados Unidos Nesse instante, olha só Vamos acompanhar o sistema de mais Henrique Suárez Com a perna direita dele vai passar A nossa grande disputa final Eu sei que o José Panto Pão Panto Ed vai filmando Os negros tramutou nossas emoções Tá no bloco, tá no profissão Não for tanto um venil Tá no chocando a pobre sua atitude Vai moleque, vai moleque Gada por baixo, gada por baixo 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 Henrique Suárez Henrique Suárez no sorteio Ele criou o animal Que ele sabia que se fosse no outro Ele ia parar Ia fazer uma monstra Mas ele tava indo bem Até agora Quando o animal tá na roda Rotando pra direita E o corpo dele vai sair pra fora agora Quando ele perde o bondado A perna vai passar por cima E fazendo uma guinada de propriedade Da Companhia Califórnia Ateno Ateno Agroindústia Agroindústia Foi um pulo O magnato já colocou ele em cima da mão No segundo Já lançou Infelizmente Enrique Suárez Um dos principais touros também da Cia Califórnia Do Chiquinho Nússi Toro Blackout Foi um pulo E a hora que entrou pra girada Aquele momento exato ali ó O competidor olhou pra terra E quando olha pra terra André Literalmente vai nela Mais um que infelizmente Vem ao sol A mania agora acendou Por cima da panabelícora Perdiu Abriu a ponta do Brasil Ela vai gastar o lugar Na disputa final Enquanto ainda Quarenta anos A liga nacional de Rodolfo E o Moura Que Suárez Ele entrou na disputa no final Ele era o vice-leader No instante dessa montaria Ele já era o terceiro Precisava parar e parar bem Se quisesse ter alguma chance De ser um campeão da festa Paulo Bandeira amarela dentro da Arena Ou Pique É pra encerrar 40 anos de história, é pra encerrar a 40ª festa no Rio de Janeiro de Bastos. Aí vai, tá bom dentro, tá bom dentro, abriu a portora, começou uma disputa aqui da PANI pra encerrar. A Márcio Bilu, o terceiro, manda puxou pra cabeça. Chegou a equipe de salva-vidas, Mário Brito. A Nação da Saúde é uma equipe de paramédicos, a Nação da Saúde é uma equipe de paramédicos de banócio. Mantém, mantém, não sabe, mantém, tô indo, Sada. Mantenho pelo seguro, mantém pelo seguro, ok, ok. A Nação da equipe de paramédicos pra nós, por favor. Olha, eu gostaria que vocês te passem, desse uma grande salva de palmas pra esse menino. Desse uma grande salva de palmas pra ele. Porque as palmas de vocês são incentivos desses meninos, desses piões de vocês do nosso Brasil. Mário Brito. Deixa os paramédicos só aí, deixa os paramédicos só aí. Essa é a vida do nosso cowboy. Jets, dá uma licencinha, dá uma licencinha, deixa só os paramédicos já chegaram a todo mundo. O que é o Pazares? Henrique Soares da primeira parada da final. Esse competidor vai ser o segundo animal, que é o primeiro, não deu condições a ele de solta. Olha que montada completa, olha só. Já na saída do animal quase tire, ele consegue voltar. Aí ele vai quenteando, vai dominando os 8 segundos, o animal rodando na direita, rodando na mão dele. E o contovelo tá ali coladinho na coxa direita, 8 segundos totalmente dominantes e vem chegando a nota. Música Ah cara, eu estou entreguei nas mãos de Deus, né? É, foi o último a ajeitar aqui. Deus abençoe que deu certo. A emoção tá, a adrenalina tá sem, o coração tá, não tô nem acreditando. Porque tipo, eu não ia montar aqui. Deus abençoou, deu certo. Tô contente demais. Eu tô montando o rodeio já tem uns 5 anos. Comecei em 2017. Essa é a segunda vez que eu vou estar participando no Barreto. Primeiro eu fui lá em 2019, mas eu fui pelo, como se fala, pelo time, né? Os times da cidade. Foi a primeira semana, mas eu acho que eu criei agora, ganhei campeão em Basque. Pela liga eu vou na segunda semana, meu coração tá disparado. Ah, o touro que eu muntei na final é, na verdade nem era pra ser ele, né? É, eu muntei no Rio Hard, foi muito difícil que eu ia montar. É, ruim de brete, eu fui pra sortar ele porque eu tava ali, tinha caído um boi ontem, na semifinal. Não podia dar brecha. E acabei pegando esse boi. Boi complicado, de mim tudo falou que era ruim. Mas eu fui ali, parrei minha mão, sortei. Deus abençoa, deu certo. Agradeci a prefeitura de Basto, a comissão organizadora, Tiba. Tava ali hospedando nós ali na chácara, moço. Café da manhã, almoço, piscina. A moçada tava fazendo mó voaça ali. Rapaz, é... O cara tem que ser raçudo mesmo, né? Entregar na mão de Deus porque longe da família, longe de casa, dos amigos. Você vem pra cá, você fica... Você chega aqui na primeira semana e já quer voltar embora. Lutando cada semana, cada semana tentando ficar. Semana mesmo já queria voltar embora, que é complicado. Mas Deus vai abençoando, abrindo as portas. Você tem que batalhar. Tchau, tchau.